Tudo pronto para o confronto inicial. Duas quadrilhas compostas por crianças do ensino infantil de Nossa Senhora dos Remédios. A primeira quadrilha é a Quadrilha Junina Mirim Estrelinhas do Sertão, que pertencem à escola Professor Arimateia. Claro que as crianças estão nervosas, mas ansiosas para se apresentarem. A quadrilha trouxe a história da inocência que cerca a magia de se dançar o São João. Super Fantástico Amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais de felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Concorrendo com ela, as crianças da escola Lázaro Rocha trouxeram o Amor Caipira. Tudo à base da literatura de Cordel. Eles vêm aí com força total. Com vocês, a quadrilha. Amor Caipira. E vem com força, meninas sem cantar. Essa é a louca é pura pra vocês. Subora, gajo menina. E aí? E aí? E aí? Já que ouvem os olhos eram de pé Tantos elementos na mão daquela mulher Tantos homens eram inverno, outros verão Outros caíram secos no solo da minha mão Que merinho de cabeças apontados foram A folha do homem toque o medo da solidão Tentando o meu companheiro desatado cantando Ele se enfoca no primeiro açude do meu amor E aí? Vamos lá, vai! A folha do vento sacode a cabeleira A cança toda vermelha O olho cego, o vagueiro e a procura um lucu E aí? A folha do vento sacode a cabeleira Maria Luiza, por que o pessoal abandona a cidade lá E vem todo mundo para a cidade de cá nesse período junino? Por que disso aí? Acho que é porque o festival é bom Maravilhoso, muito bom mesmo O pessoal larga a cidade Para vir para cá Vem povoar essa outra cidade Inclusive essa nenê já está no ponto aqui Ora não Quando é que ela vai dançar? Primeiro festival dela Com certeza, eu vejo com muita alegria Um público muito grande Um povo animado As cadeiras muito bonitas Só temos a parabenizar Os nossos alunos Eles são muito inteligentes Eles absorvem muito rápido Então essa festa cultural Eles se adoram Eles adoram Nessa região toda Até pessoal de cidade vizinha Está marcando presença aqui E é muito importante E relevante a cultura Daqui de Nossa Senhora dos Remédios O segundo confronto da noite Foi o mais esperado As duas principais quadrilhas De Nossa Senhora dos Remédios Se confrontam mais uma vez A primeira a entrar na arena Foi a quadrilha Luar de Santo Antônio Da localidade Santo Antônio Zona rural de Nossa Senhora dos Remédios A quadrilha com grande estrutura Trouxe os mistérios do mar Descobertos a partir do dom E do som de São João Jornalina Luar de Santo Antônio Jornalina Luar de Santo Antônio A desafiante é a quadrilha Sanfona Dourada Enfileirados Os bailarinos estão prontos Para mais um combate Vou pedir licença Para contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino O coração é um menino O coração é um menino Sai do chão Sai, 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 sai Vem comigo Rafael Cedê O coração é um menino 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 Vamos lá! A quadrilha é campeã! Foi! Foi! Você foi, Marana! Muito feliz? Demais! É uma animação muito grande, uma emoção! Mais um ano campeão, graças a Deus! Todo o nosso trabalho, nosso esforço vale a pena! Eu estou muito feliz por isso!